Eu converso agora com o Diretor de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura de Arassatuba, Alexandre Melinski. O nosso assunto é o Carnaval Popular de Arassatuba. Muito bom dia, Alexandre. Tudo bem? Bom dia, Alessandra. Tudo bem e você? Tudo bem também. Alexandre, o Carnaval Popular começa quando? Sábado, dia 18, a partir das 20h30, com o desfile de blocos. Depois, às 23h, já tem o primeiro baile com a banda Fascinação, a partir das 23h. E a novidade, a principal novidade deste ano, é o local onde o Carnaval vai ser realizado. Exatamente. Foi feita uma mudança meio que radical. Você saiu da Avenida dos Arassats e foi para o recinto de exposições Clibas de Almeida Prado. E por que essa mudança, Alexandre? A cidade já não comportava mais fechar o trânsito. A Avenida dos Arassats já não comportava mais a quantidade de pessoas que estavam indo, a questão de segurança, carro, local para estacionamento. Então, a gente pensou em montar num espaço onde a gente pudesse realmente agregar tudo isso. A comodidade, o conforto, a segurança, a facilidade de organizar uma praça de alimentação onde as pessoas pudessem ficar confortavelmente também sentadas. Vai ter uma praça de alimentação também. estacionamento com seguro. O estacionamento vai ser comercializado pela Associação das Escolas de Samba. Então, vai ser R$10,00 para carro, R$5,00 para moto. A Polícia Militar e a Guarda Municipal vai fazer um trabalho de revista em todo mundo que vai estar entrando no recinto. O recinto foi cercado. Todo o espaço que foi usado para o Carnaval, ele foi cercado com tapumes. Então, é só o espaço que vai ser usado para o Carnaval. O restante ninguém vai ter acesso. A área é toda aquela parte da frente onde tem o primeiro barracão ali, onde ficam as exposições de lojas, até o final, onde acontecem os shows na exposição, até a casa ali do Sirã, passando pelos sanitários e indo até o estacionamento. Então, todo esse contorno foi isolado, foi fechado. E aonde realmente acontecem os shows ali no piso de cimento, desculpa, no piso de asfalto, foi feita uma tenda de 12 metros de altura, de pé direito, por 150 metros de comprimento, que é onde vai ser feita a feicana. Então, a gente também, com uma parceria com o pessoal da feicana, a gente pode também estar utilizando essa tenda, que já vai ficar fixa para lá. E nós colocamos as arquibancadas para 5 mil pessoas. Nesta tenda? Nesta tenda, tudo coberto embaixo, o recuo de bateria, a parte de camarotes, dispersão. E no fundo, o palco onde vai acontecer também os shows após o desfile e os matinees. Então, foi pensado para realmente modificar a cara do carnaval de rua. Sair do tradicional curso da avenida, da rua, para poder realmente ter um local mais apropriado. E qual o público que vocês esperam? Olha, pensando em 5 mil pessoas por noite, no desfile de domingo e terça, porque as pessoas gostam de ver o desfile de escola de samba, e mais o baile e tudo mais, a gente espera mais de 20 mil pessoas aí nesses dias de carnaval. Começa no sábado, com o desfile de blocos, a partir das 8 da noite. A partir das 8 e meia, isso. 8 e meia. 20 e 30. Depois a banda, às 23 horas, com o baile. Depois, aí, domingo, tem o matinê para as crianças, a partir das 14 horas, né? Onde, no matinê, vai ter o concurso de fantasia infantil, onde as pessoas podem se inscrever na hora. Nós mudamos também essa questão do concurso. Já tem vários inscritos? Como é que estão as inscrições? A inscrição é na hora, na realidade. Ela chega fantasiada, ela quer participar, ela se inscreve, recebe um número, uma identificação. Vão ter três pessoas que vão instalar apostas para estar julgando, para estar analisando a fantasia. E ela vai estar ganhando, além de um troféu, uma premiação de dinheiro também. Na matinê? Isso, na matinê de domingo. Às 2 da tarde? Exatamente, a partir das 14. E aí, a partir das 20h30, a gente tem a Corte Real, que abre o desfile oficialmente, né? De carnaval. E a primeira escola entra na avenida às 20h45, que é a Caprichosos. Depois de 50 minutos, entra a segunda escola, né? Que é a Virada do Sol. Depois, mais 50 minutos, a Sonha e a Fantasia. E, por último, a Unidos da Zona Leste, com previsão de termo de desfile para meia-noite e 25 minutos. E depois do desfile, tem baile. Baile novamente, né? Baile para a população. E na segunda-feira, a gente tem a apuração, lá no recinto mesmo, a partir das 14h também. E à noite, o baile, também com banda. Não tem desfile na segunda, é só o baile. E na terça, a gente tem o matinê gospel com a banda El Shaddai, né? A gente viu o Padre Orlando aqui, falando sobre o Carnaval de Cristo, né? Da paróquia, muito bacana, né? Que legal. Eu até quero dar um pulo lá, viu, Padre? Vou dar um pulo lá para conferir, porque já me falaram que é muito bom. É. E aí, à noite, tem o desfile das campeãs na terça-feira. A primeira e a segunda colocada. E aí, em Serra, não tem baile, né? Então, toda a entrada do recinto, a gente também está fazendo um experimento. Onde, no sábado e na segunda, as pessoas vão doar um litro de leite, né? E no domingo e na terça, um quilo de alimento não perecível, exceto sal. Que a gente vai estar doando também. Mas é preciso retirar esse convite antecipadamente? Não, não é necessário. Não é necessário retirar, não. Então, quem quiser participar do Carnaval, deve levar um litro de leite no sábado, é isso? Isso. No sábado e na segunda. E no domingo e na terça, que são os dias das escolas de samba, um quilo de alimento não perecível. Isso vai ser trocado por uma entrada. Exatamente. Então, no sábado e na segunda, um litro de leite. E no domingo e na terça, um quilo de alimento. Não vale sal, né, Alexandre? Exatamente, isso. Certo. Agora, você falou do desfile de blocos que vai abrir o Carnaval Popular. Ainda é possível fazer inscrição? Ainda é possível. Inscrição até amanhã, né? Lá na Secretaria de Cultura. Tem premiação, gente. O que é um bloco, né? O bloco, ele tem uma capacidade X de pessoa que vai até... Era até 60, a gente diminuiu para 40 pessoas. Mas a questão do bloco, qual o diferencial dele? Ele tem que ter bateria. As pessoas têm que estar uniformizadas ou fantasiadas ou com camisetas. Todo mundo igual. Mas tem que ter a bateria, que é o que difere do cordão e do conjunto. Ah, e nos bares ali, a partir do sábado, nós vamos estar recebendo inscrições também para cordões de camisetas de, no mínimo, 20 pessoas, a partir de 20, para ficar no sábado, no domingo e na segunda-feira. E também vai ter premiação de dinheiro. Para blocos, vai ter R$ 1.200 para o primeiro colocado, R$ 1.000 para o segundo e R$ 800 para o terceiro. Para os cordões, também vão ter premiação de R$ 600, R$ 400 e R$ 200. Para o concurso de fantasias também. Como é que faz para se inscrever? Bloco na Secretaria de Cultura até amanhã. Até amanhã às 17 horas. A gente vai estar recebendo. Então, a pessoa vai lá, se inscreve no seu bloco e tal. A gente já faz a sequência de desfile e desfila no sábado. Quem tem um cordão de camisetas, quem está preparando umas camisetas aí legais ou tem até de outros anos e quer participar, sábado, no próprio baile, vai fazer a inscrição também na hora. Então, o representante do cordão vai lá, se inscreve. Ele participa na segunda, ele é julgado no domingo e tem que estar na terça para poder receber o seu troféu de premiação. Tá certo. Alexandre, o que faz parte dessa estrutura do carnaval também? Porque você falou que todo o recinto foi cercado, vai ter segurança, vai ter praça de alimentação. Exatamente. Onde é que vai ser o baile? O baile vai ser, no final, vai ficar entre a passarela do samba e no final dele. No final, vai ser montado o palco um pouco mais à frente. Então, todo o baile vai ficar num espaço metade aberto e metade coberto com a tenda. Ah, certo. Então, vai ficar espalhado por toda aquela região aí. E a praça de alimentação está localizada onde? A praça de alimentação vai ficar, você entrando no recinto do lado esquerdo, onde funcionam sempre dois restaurantes tradicionais na época da feira, da exposição. E o que vai ter lá? Olha, vai ter desde churros, vai ter desde pipoca, vai ter um restaurante mesmo fazendo comida, vai ter bebida, vai ter água, só não vai ter destilado, não vai ser permitido a venda de destilado, somente o fermentado e refrigerante e água. Então, vai ter porções, vai ter um monte de coisa variado. A gente está vendo se o próprio restaurante também vai fazer uma canja para deixar também lá, para a parte mais da madrugada, onde o pessoal pulou e está precisando recobrar as energias. O pessoal da limpeza da Monte Azul Verraz vai estar limpando já todos os banheiros. É uma equipe muito grande e vai estar dando manutenção nesses banheiros durante todo o período do carnaval e a limpeza também. Então, assim, é uma estrutura realmente... Tudo é novo, né? Geralmente, algumas coisas saem do nosso alcance porque você nunca fez. Então, hoje, amanhã à noite mesmo, nós temos um ensaio técnico com todas as escolas porque é um espaço novo, elas nunca desfilaram ali. O percurso diminuiu um pouquinho em relação ao da rua. E tem o recuo da bateria que antes era a esquerda, agora é a direita. Então, eles também têm que treinar esse recuo para eles não serem prejudicados e perder ponto. Então, é novo. A gente sabe que é novo. A gente está tentando fazer o melhor possível para que realmente seja bacana, caia no gosto popular, que seja de fácil acesso, que tenha uma estrutura melhorada para que a gente possa continuar fazendo o carnaval e melhorando cada vez mais. É. O importante é garantir a diversão com... Com segurança, né? Com segurança, né? O pessoal do DST AIDS também vai estar lá presente, distribuindo preservativos, dando orientações sobre as doenças sexualmente transmissíveis, né? Que é muito importante essa parceria deles. Vai ter também o posto de ambulância, guarda, né? A vigilância sanitária está fazendo toda a vistoria na montagem dos bares e tudo mais. Então, a gente tentou se preocupar com toda essa infraestrutura que desse realmente comodidade e segurança, tanto para quem vai curtir a festa e quem faz a festa. Alexandre, as escolas campeãs serão conhecidas quando? Você falou que a apuração começa na segunda. A apuração na segunda-feira, às 14h, né? Por volta de umas 15h, 15h30, a gente já sabe o resultado. E legal, esse ano quem vem julgar são profissionais da UESP, da União das Escolas de Samba Paulistanas de São Paulo, que é responsável por coordenar os jurados dos grupos 1, 2, 3 e o Grupo Especial de São Paulo. Então, eles estão vindo pela primeira vez em Aracatuva fazer esse julgamento, né? Eles que prepararam toda essa planilha, a gente enviou o regulamento do nosso carnaval, eles até se proporam até ajudar a gente a estar melhorando esse próprio regulamento. Então, digamos que o carnaval popularistiano está mais profissional. Realmente, está mais profissional. Por quê? Para que a gente não tenha dúvidas da idoneidade, não tenha dúvidas da transparência de como foi feito, né? A gente vai receber os envelopes lacrados por eles, né? E tanto a comissão técnica, também tive reunião com eles ontem, a fiscalizadora, quem vai fazer a parte de cronômetro, quem vai conferir todos os elementos obrigatórios, né? E, então, assim, a gente está tentando fazer com a maior transparência possível. E a gente vai conhecer, então, as escolas campeãs, primeiro e segundo lugar, por volta de três horas da tarde de segunda-feira. Três, três e meia, a gente já tem o resultado, o pessoal já vai festar. É bom porque as escolas de samba já estão naquele barracão da exposição, do recinto, preparando seus carros, alegorismo, já estão lá mesmo, então vai ficar melhor ainda. A peça vai começar ali. E é uma forma também de estar usando mais o recinto, né? A própria pessoa, o pessoal que administra o recinto, já assinalou para que se use mais. Então, a gente, agora tem o carnaval, depois, logo em seguida a fake cana, depois o Moto Fest Show, depois a feira com o barracão cultural e tudo mais. E aí, depois, tem festas também que universidades fazem e tudo mais, né? Então, é bacana que movimente um espaço daquele. Tá certo, Alexandre. Muito obrigada pela sua participação aqui no Cidade Aberta. A gente espera que dê tudo certo, né? Eu que agradeço. A gente espera vocês lá também, para estar olhando e tudo mais, né? Está sendo feito um credenciamento para a imprensa, né? A gente já foi passado, acho que, um e-mail. Então, passe para as pessoas que vão para ter credencial, para estar ficando curtindo lá com a gente. Tá certo. E lembrando, então, gente, que a festa começa no sábado, a partir das oito e meia da noite e vai até a terça-feira. Tem algum telefone ou algum site para as pessoas consultarem? A Secretaria de Cultura pode estar em contato no 363-612-70 ou assinando, acessando, aliás, assinando, né? Acessando o blog da Secretaria que tem toda a programação do carnaval lá, que é o www.secretariacult.blogspot.com Tá certo, Alexandre. Um ótimo carnaval para você. Muito obrigada. Para você também. Muito obrigada. E a gente se vê lá na folia. Tá certo. Até mais.